A casa é sua, café com o doutor. Pois é, a infecção urinária é uma das principais causas de atendimento aí nos postos de saúde e os sintomas variam bastante, viu? Tem dor, tem ardência, urgência de ir para o banheiro, né? Exatamente, essa dor, doutor, ela pode surgir em lugares diferentes. Na bexiga é uma infecção urinária baixa, nos rins é infecção urinária alta e quando está só na bexiga é infecção chamada de cistite. Mas espero que eu esteja certa, quem vai nos ajudar a entender melhor essa doença é o médico urologista Guilherme Munhoz, que já está aqui na nossa telinha conosco, numa entrevista online participando da Casa é Sua na manhã desta sexta-feira. Muito bom dia, doutor. Então, nos explique se é isso mesmo e por que a infecção urinária aparece. E essas diferentes formas. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Totó. Bom dia, telespectadores. Só explicando, eu estou sem máscara, porque eu estou sozinho aqui na sala, tá ok? Ok. Bom, vamos lá. Primeiro, quais são os tipos de infecções urinárias? A gente divide em duas, né? As complicadas e as não complicadas. Basicamente é se está com febre ou não, se não tem febre. Então, basicamente, quando há uma infecção urinária baixa, como você já adiantou, Kelly, ou seja, só pegam a bexiga, geralmente são esses sintomas que você mencionou, você e o Totó mencionaram. É ardência, hesitância, uma sensação de esvaziamento incompleto, ir várias vezes no banheiro, seja de dia ou de noite. E quando essa infecção sobe, a coloniza o rim, um ou outro rim, nós temos as infecções urinárias complicadas, associadas à febre, calafrio, prostração, são quadros mais graves que a abordagem é diferente. Eventualmente nós temos que internar esses pacientes, diferentemente das infecções não complicadas. Sobre o porquê que aparece, vamos colocar numa balança, os fatores que protegem o nosso sistema urinário das infecções, os fatores que, e a patogenicidade, vamos dizer assim, a força com que as bactérias conseguem agredir, lesar os nossos tecidos. Então, os que protegem, vamos lá. O próprio fluxo urinário, ele é unidirecional, então vai do rim, do ureter, da bexiga, da ureta para fora, então isso direciona, empurra, vamos dizer, qualquer bactéria que porventura tenha entrado pela uretra. O epitélio, o epitélio é o tecido, vamos dizer assim, da bexiga, é um tecido um pouco mais resistente, mais impermeável, de grosso modo, tá bom? Quando comparado à mucosa da boca, do intestino e do estômago, que são tecidos mais permeáveis. E no caso da mulher também, a questão hormonal, a flora da vagina é uma questão que protege contra as infecções e a questão que agride, obviamente também a imunidade do corpo, né? Então, o que agride são a... nós chamamos de pile, né? O Escherichia coli, que é a principal bactéria que causa as infecções, ela tem os mecanismos celulares que conseguem grudar na mucosa, na parede, do tecido da bexiga ou do ureter, e aí eles se agarram, mesmo com o fluxo urinário, começam a se proliferar, dando a infecção. Então, seria um equilíbrio, um desequilíbrio, perdão, entre os fatores que protegem e a nossa imunidade, os fatores que causam a infecção, tá ok? Assim como também a modulação da flora intestinal, que é uma coisa mais nova. Certo, doutor. Pelo que eu estou entendendo aqui, isso acomete tanto os homens quanto as mulheres, né? Não tem mais incidência de um para o outro, é isso? É, assim, Totó, a cistite, as infecções urinárias, elas são basicamente muito mais incidentes em mulheres. Pela anatomia, a uretra da mulher, ela é pequena, ela tem dois centímetros, quando comparada à uretra do homem, que ela, a gente tem a próstata e ela corre por dentro do pênis. Então, a distância da ponta da uretra do homem até o ânus, que é a região mais contaminada do nosso corpo, e lá que vem a flora, de todas as, basicamente, mais de 90% das bactérias que causam infecções urinárias, vem da flora intestinal, da região ao redor do ânus. E as mulheres são prejudicadas, porque pela anatomia, a uretra da mulher, ela é centímetros ao redor da região mais contaminada do corpo. Então, invariavelmente, elas vão sofrer, elas sofrem mais com esse tipo de afecção, né? Infelizmente. E o homem, geralmente, não tem cistite, tá ok, Totó? Então, quando o homem tem, ah, estou com uma infecção urinária, não é infecção urinária simples. É uma prostatite ou alguma coisa mais complicada que a gente tem que investigar, tá bom? Homem, a gente nunca passa um antibiótico sem investigar. Mulher, na idade jovem ou sexualmente ativa, a gente pode tratar, obviamente, né? Tem que individualizar o caso, mas cistite, geralmente, é um quadro mais comum em mulheres. Agora, pielonefrite, que é a infecção urinária não complicada, é complicada, perdão, que acomete os rins, os homens podem ter, assim como as mulheres. Eu li, doutor, não sei se eu estou errada, mas eu já li, que a falta de higienização também no órgão genital e a falta de ingestão de líquido provocaria infecção urinária. É verdade? Isso é um mito? Então, Kelly, isso é muito comum, os pacientes, as pacientes e os pacientes me procuram, né? Por, por, com esse questionamento. E, assim, não é questão de falta de higiene, é uma coisa microscópica, né? Então, vamos, eu sempre falo para as mulheres, tem uns cinco pilares, que toda mulher deveria fazer. Beber muita água, não segurar a urina, não usar sabonete íntimo. E por que não usar sabonete íntimo? Porque a flora da vagina é boa, ela protege contra essa flora ao redor do ânus. Então, há uma competição entre as bactérias da vagina e as bactérias do ânus, protegendo contra a infecção. Urinar depois as relações sexuais, porque no ato sexual, geralmente, a mulher fica exposta, né? E, simplesmente, o atrito da relação sexual, ela pega a própria bactéria dela e não do parceiro. Tá ok? E não ficar com o intestino preso. Por quê? O intestino preso, você vai aumentar a colonização bacteriana, microscopicamente, ao redor do ânus. Então, vai aumentar muito a taxa de infecção. Então, não é questão de má higiene. Às vezes, as mulheres dizem, ah, então eu não tomo higiene, eu vou fazer minha higiene umas três, quatro vezes ao dia. Não é isso. Se você não tratar as fezes ressecadas, não parar de usar sabonete íntimo. Beber muita água e não segurar a urina para empurrar essas bactérias que, porventura, entraram na sua bexiga. E urinar depois as relações sexuais são medidas simples que, basicamente, acabam com essas infecções urinárias de repetição, que as mulheres sofrem tanto. E não tem esse conceito. Não é má higiene. Não é que o homem passou para a mulher. Não é má higiene. Enfim, são esses cinco pilares que as mulheres têm que se ater. Tem incidência maior aí, então, no caso do início da vida sexual aí, das mulheres, doutor? Sim, acho que assim, o pico de incidência exatamente é quando as mulheres começam, iniciam a atividade sexual. E a gente fala que é o período menstrual, né? Que é quando as mulheres estão mais sexualmente ativas. Porque é no ato sexual que as mulheres ficam expostas. Mesmo tendo ou não tendo penetração, só mesmo o atrito, essas bactérias microscópicas da região do períneo, elas se colonizam com a própria bactéria, vamos dizer assim. E muitas mulheres acabam usando o sabonete íntimo por questão cultural ou por se sentir mais limpa. E acabam retirando as bactérias, a flora da vagina. Todo nosso ouvido tem uma flora típica, nosso nariz, nossa boca, nosso intestino, enfim, nossa pele. Nossa vagina também tem uma flora típica. E se você passa o sabonete íntimo, você retira, você mata essas bactérias e perde proteção. Então, é muito importante que a mulher, na idade sexualmente ativa, faça aqueles cinco pilares que eu falei na resposta anterior. São medidas simples que vão agregar uma qualidade de vida muito boa, porque acho que algumas... Inclusive você comentou, né, Kelly, acho que numa entrevista passada, que já teve cólicas renais, já teve as infecções urinárias, assim como tantas outras telespectadoras que devam estar nos vendo, é muito ruim, né, essa sensação de cistite, de queimação. Às vezes você está viajando, não consegue comprar um antibiótico, não consegue passar com um urologista, e pode perder... até mesmo relação sexual é dolorosa. Então, há uma privação da qualidade imensa, né, e poderia ser prevenida com essas orientações. Certo, realmente a dor é incômodo, muito incômodo. Eu que já tive. E em que momento, então, doutor, a pessoa deve procurar um profissional? A partir do momento que sentiu uma ardência ao fazer xixi, por exemplo, ela já deve ficar atenta e procurar um profissional? Ah, sim. Eu acho que quanto antes você trata... Por quê? Que nem naquela... Eu lembro que eu dividi entre infecção urinária complicada e não complicada. A complicada, geralmente, começou com uma infecção não complicada, que não foi tratada, começou a se proliferar as bactérias e pelo... lembra que aqui tem a bexiga e dos dois lados tem os ureteres. Então, às vezes, a bactéria começou pela bexiga e foi subindo por um dos dois ureteres e colonizou o rim. E aí, colonizando o rim, vai ter febre, calafrio, infecções graves, que podem ocasionar até sepsis e morte. Então, qual que é a recomendação? Começou a ter uma ardência, geralmente um a dois dias depois de um ato sexual. Isso é clássico, né? A mulher teve relação sexual, um a dois dias a arde, arde, dor. Já procura um médico e já tenta sanar logo o mal pela... matar o mal pela raiz, vamos dizer assim, né? Não espere amplificar, começar a proliferar muito essa bactéria, que as consequências podem ser graves, né? Ou então fica-se automedicando, porque eu conheço alguém que me vende remédio sem receita, e às vezes é um remédio inadequado, ou a posologia inadequada, ou remédio inadequado e o tempo de tratamento inadequado. Aí fica virando uma bola de neve. É o que eu vejo muito no meu consultório, pacientes que já passaram, ou se automedicaram, ou procuraram soluções caseiras, né? Com medicações de tias, avós, ou alguém, amigas que deram pra ela. E veio aqui, já o trato, ponto final, passam essas orientações e graças a Deus elas se sentem satisfeitas. Então aqueles banhos de assento, chá de erva... Aquela plantinha na casa da vovó, na mamãe... Ótimo! O certo é ir até a Rosário Congro 1263, ou ligar lá pro pessoal do 3521-5252, certo, doutor? É, o caminho é um caminho mais objetivo, sem raizadas, sem avaraninhas, sem pílulas mágicas. Acho que é isso, estamos aqui pra ajudar, estamos à disposição, pode entrar em contato conosco. E, Kelly, semana que vem já temos uma programação. Olha, que bacana! Pautando ao vivo, mas... Pautando ao vivo, vai ser um assunto de grande interesse, vai ser sobre obesidade. A doutora Helena vai falar sobre obesidade, que é uma doença que aflinge muitas pessoas, acho que vai ser um interesse muito grande de todos os telespectadores. Com certeza, doutor. Aliás, todas as nossas conversas aqui, no Café com o Doutor, são ótimas aqui e esclarecem muitas dúvidas. Doutor Guilherme Munhoz, muito obrigado pela sua participação. O pessoal pode encontrar o doutor na Clínica Santé, na Avenida Rosário Congo, repetindo, 1263, ou entrar em contato pelo 3521-5252. Doutor, mais uma vez, bom dia e obrigado. Bom dia, doutor. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.